E aí mano, o Brod com os Lex Aqui tá carregando, não entrou não Não entrou? Lá vai o Drizzy de novo Somos todos Tá lá no Rainbow Six e a gente tá tudo aqui Que nem uns bobão esperando ele E o Yona? E o Yona entrou Aqui cê não selecionou ainda não Ah agora foi Agora foi, agora foi Eu tô na sala ainda? Tá Tá Bora Drizzy, bora Drizzy, rápido Drizzy É que... Aqui, carregando o King's Roll Os adversários atacarão Em 30 segundos Já vão atacar Drizzy, cadê você? Você sai removido a partida Você permanece inativo Mas eu não posso mexer Tá carregando pra sempre? Tá carregando pra sempre Então tenta aí Drizzy, sai e volta Ela foi removido por inatividade Vê se você virar de novo Quer que eu só join aqui no grupo Boa, entrou, entrou Vem? Entrou, entrou 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 Três, dois, um Os adversários estão atacando Uh, tomei já um bocão Acho que deu mais do meu pé na net Agora foi Ai Caralho Ai ta foda D.Va correu em mim Meu Deus Caralho, eu lembro de quando a D.Va era fraca Adorava ela Agora ta foda Ai, ela sugou meu tiro Genji passando Ai, 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 ai Como que vez eu pedi escudo? Que? Eu nunca vi isso Que? Apareceu aqui pra mim que você queria um escudo E? Eu preciso de cura Tem uma Cray Eu morri Morre, eu morro O gange ta ultado Pum Nossa, o gange, o gange ta como? Ta foda Puta que pariu Me levou, velho Impossível acertar esse filho da puta Mate, mate, mate Mate, mate Não, o resto ta la, ó Pegaram A gente tava sem um Agora que eu vi Chegou, vamo lá Para essa carne Nossa, eu morri pela Ana Ih, eu cheguei agora Eu já peguei gol de J.P Metra ainda, viu? Tô bem louco Ah, mano, caralho, velho Fica aí, Pedro Eu vou dar aula de usar Nossa, a D.Va chata de... D.Va D.Va Nossa Tem 3 ali, velho Olha, Ioninha Ih, ela revelou todo mundo Não morre esse gange, cuzão Não morre Olha isso, velho V.Va V.Va Não morreu Nossa Nossa Cara, os caras jogam demais, velho Ah, mano, os caras sempre jogam demais É, tu vende ou vai embora É, tu vende ou vai embora Tô confundindo o soldado que tava com o inimigo Mano, eu tô sendo de dano faz muito tempo, mas não mato ninguém Tô muito dano em todo mundo Boa time, caralho Pô, eu tô pegando jeito de jogar com a Zarya, muito da hora, vai tomar no cu Sério, eu não consegui aprender a jogar com ela Nem fudendo, tentei, fiquei o dia inteiro tentando Desde a hora que eles avançaram ali, eu tava com send dando o tempo todo Dando escudo certinho pro quadro do mano Puta fudeu Tá com ult, tá com ult, flank? Eu tô Prepara Ah, vai tomar no cu, essa filha da puta bloqueou tudo Bloqueou tudo Muito escroto isso Muito forte Nossa Ela tá sempre com isso cara, isso é ridículo É, tá bom, não tem recharge, tem porra nenhuma A D.Va, é, absorveu a ult É mano Filha da puta, filha da puta Ah, vai tomar no cu Tá muito forte essa merda, essa D.Va Vé Mano, essa ult da Ana tá infinita também, velho Acabou de dar pro U.T.V Ah Quase morto o Gage, traz de vocês aí mano Traz de vocês Pedro, o Gage ponto de vista Aeeeeee Cranha que ele matou o Gage, ele tá muito viado Cadê ele mano? Ah Ah Tracer do caralho Batei 3 aqui, vai Boa time, boa Pedro, caralho Vambora Ih, o Ian não caiu E eu levanto de novo Iiiiih Não caiu não, caiu não, eu tô aqui Pareceu que saiu no canal de voz ali É, só do canal de voz só Oxi, como faz isso? É o P, aperta P e clica no fonezinho ali do lado Ah Cabirinha Junior morreu Ó, aqui no cantinho não tem cura hein O bom é que o bagulho da Zarya atravessa o shield da D.Va mano Do laser da Zarya Morou Olha mano, de novo, ela anotou velho Nossa, essa, essa, essa Mano, ela tá on fire já tem muito tempo Não para de voltar A Tracer jogou o U.T. dela em mim Filha da puta Tanta gente pra jogar Meu Deus, tô quase morto Eu também tô com o U.T Mas a D.Va vai defender tudo mano É, precisa levar a D.Va antes Ai 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 Corre Ana, corre Ana, não enfrenta ele não Morreu, tá com o pé na cova Boa time, matei Tô com o U.T também, segura aí Ah, porra da Lana A Lana esporrando a sua cara, Pedro Oi Me derrubem e eu levanto de novo Eu não acredito Puta que pariu Puta que pariu Tô quase morto Tô quase morto A Tracer Ela grudou em mim Boa Castanha, boa Castanha Pega a trilha da puta A Tracer tá atrás O macaco atrás do Tracer Morreu Morri a Tracer, Castanha Tracer na carga Pera Pera, tô com... Ah, morreu Tava com 6 de vida Aaaaah Tracer matou todo mundo Chegaram? Chegaram Calma time, a gente ta segurando bem todos os pontos Aqui é o mais fácil de segurar É... Oh no Boa 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 Caralho mano, eu tô Eu fico quase 100% do tempo com a porra Do damage nos 100% Cara, eu não consigo controlar isso, Drizzy Pra ficar assim Não, eu tô dando shoot pra todo mundo Todo mundo que aperta na minha frente, aperta Foda-se Nossa, meti uma bomba na cara Olha isso Tracer tá atrás de mim mano Tipo, mal no Cusice mesmo Tô vindo o Tracer por aqui Tô vindo o Tracer por aqui Tô o Reaper vindo, ele vai ultar, ele vai ultar Tracer por aí na cova, Tracer por aí na cova, Tracer por aí na cova Morri Eu morri Na ult dessa menina Nossa, que raiva Nossa, chegaram, chegaram Estou morto ainda Tracer atrás de você, Castanha Filha da puta mano Caralho, que batia Tomei 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 a ult do Ganjo Esse Ganjo tá em... Nossa, que timinho Olha Minha nossa, velho Vai, falta um peido Filha da puta Derruba Eu só colo a Mercy agora Esse cara é o Reaper dele, se eu me fudendo Olha O Reaper dele tá com ult Eu tenho, eu tenho o Nerys ali Todo mundo junto, se alguém tiver, bota agora Eu não tenho ultima, nossa Dei muito dano Tá, o Reaper eu tô na minha cara Mas tá, tá morto, tá morto, tá morto A para atrás A para filha da puta Ah alguém me perguntou Fockei, foquei, morreu Mano eu não acredito nessa Ana Como que ela não morre velho Pô a Ana tem mais vida do que o normal né Ela cura muito fácil Não, não é cura, ela tem mais vida Mano eu to de novo velho Eu vou te dar essa porra da Ana infinita mano Ah é Tracy ali dentro Ah é Tracy filha da puta Eu não consigo pegar a filha da puta lá em cima Eu não consigo pegar ela Eu não consigo pegar a filha da puta lá em cima Eu não consigo pegar ela Uuuuuh guinj desgraçado Boi a Ana Valeu Ah, mano, que mentira, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, de cima. Vejo a justiça de cima. Eu tava com a ult, mano. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui, filha da puta. O jogo eu não quero nem saber. Meu Deus. Tirei triple lá do Pedro. Nossa, como carrega rápido isso, mano. Essa Ana aí, esse game, fuderam demais, mano. Essa Ana aí, mano. É imortal essa filha da puta, mano. Imortal, mano. Olha aí, 90%. Caralho. Ela não morreu. Ela da ridícula. Ela jogou demais pra caralho. Ela também é o nível do cara. A cara joga bem de Ana. A Ana tem mais vida do que o normal. Ela tem, tipo, a mesma vida do Reaper, eu acho. A cura dela é muito forte também. O... O... A bombinha dela é muito forte. Então, se ela guarda a bombinha, você tá em cima dela e ela ataca a bombinha em cima de você, fudeu. A bombinha dela é muito forte. A bombinha dela é muito forte.